Olá, meu nome é Mariana Kodama, sou maquiadora profissional e desde muito pequena sempre gostei da maquiagem e no poder que ela tem de realçar a beleza e elevar a autoestima feminina. Veio no meu currículo estudos no Japão, Estados Unidos, Europa, realizo trabalhos de maquiagem para revista, televisão, teatro e todo tipo de maquiagem social. Desde o ano 2012, criei a MK Beauty Design com o intuito de ensinar maquiagem a todas as mulheres que desejam iniciar seus conhecimentos no mundo das cores e da beleza. Aprenderemos de maneira simples, porém eficaz, a elaborar uma maquiagem perfeita desde a preparação da pele até o acabamento final, passando por uma experiência de beleza, amizade, aprendizado que você nunca esquecerá. Definitivamente, você desfrutará de momentos de pura conexão consigo mesmo, onde estarei dando todo o suporte para que passo a passo podamos executar todos os procedimentos. Você terá acesso a materiais didáticos com muito conteúdo teórico e visual para lhe ajudar a compreender melhor e facilitar o aprendizado. Começaremos preparando e uniformizando a pele, conhecendo produtos e tonalidades ideais para seu perfil. Aprenderá quais são os tipos, a utilização e manutenção dos pincéis. Criaremos juntas, passo a passo, uma maquiagem para o dia a dia, passando por dicas e truques essenciais para obter um resultado impecável, destacando a beleza que já existe em você. Logo passaremos para uma maquiagem mais elaborada, ideal para a noite, com uma sofisticada gama de cores, então os mais marcantes, tem certeza, você vai adorar. Também aprenderá a manipular e inserir os cílios postiços, assim seu olhar ficará mais intenso e radiante. Se você gosta de maquiagem, deseja aprender e se divertir, esse curso é ideal para seu perfil. Já somos mais de 4 mil lindas e maravilhosas, chame suas amigas, venha você também, estou te esperando. Música Tchau, tchau.